O governo federal quer incentivar pesquisadores que apresentam estudos que trazem benefícios à ciência. Isso pode acontecer por meio de bolsas do CNPq, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para ter o patrocínio, os projetos passam por avaliação e uma das modalidades reconhece quem se destaque em sua área de atuação. São 84 mil bolsas por ano para pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. E uma das modalidades que pode receber o incentivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é voltada para cientistas que se destacam em suas áreas do conhecimento. As bolsas de produtividade são as de maior prestígio do CNPq e seguem alguns critérios, como ter pelo menos 3 anos de doutorado. Depois de 15 anos recebendo esse auxílio, o pesquisador pode concorrer à categoria Sênior, que tem o objetivo de reconhecer e valorizar cientistas que se destaquem como líderes em sua área de atuação. São pesquisadores que apresentam um projeto ao CNPq, projeto esse que é julgado, é selecionado, pelo benefício que ele vai trazer em termos de conhecimento à ciência brasileira. São 16 mil bolsas anualmente e que envolvem um investimento de mais de 300 milhões de reais. Investimento que ajuda a financiar pesquisas como a recente descoberta de uma nova espécie de dinossauro aqui no Brasil. O esqueleto de Berta Saura Leopoldini foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em escavações conduzidas por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Se não tivesse esse financiamento, os fósseis da Berta Saura estariam lá no fundo da terra enterrados até hoje. A gente nunca iria conhecer, ter a oportunidade de vislumbrar esse organismo. Quando você tem uma ciência e tecnologia forte, por exemplo, isso aí apoia melhores soluções para a saúde, melhores soluções para a infraestrutura, melhores soluções para a agricultura, em todas as áreas. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?